Louvável e com o objetivo de promover saúde, disciplina e incentivar a prática esportiva entre os nossos alunos, realizamos nesta quinta-feira que passou a entrega de kimonos, uniforme utilizado para praticar o judô, nova modalidade gratuita inserida na grade escolar do nosso município. Inicialmente, cerca de 200 estudantes de 8 a 14 anos, devidamente matriculados na rede municipal de ensino, serão beneficiados com a atividade complementar, que acontecerá três vezes por semana e será ministrada pelo professor Luiz de Oliveira. É importante inserir os alunos na prática esportiva. Eu sempre defendo aqui no programa Hora do Alagoano que os alunos têm que estar na escola, sim, e tem que ir, lugar de criança, de jovem, adolescente, é na escola, sim, e tem que ter uma atividade complementar. E aí entra o esporte. Tudo isso é no município de Branquinha. Você vai acompanhar comigo agora aqui no programa. Para mais uma novidade da nossa educação, vem comigo, sabe? É um inovador projeto esportivo. Os alunos da nossa rede municipal, entre 8 e 14 anos, agora terão aulas de judô. Legal demais, né? Essas atividades que irão acontecer nas escolas da nossa rede, faz parte das atividades complementares. Com mais uma forma de desenvolver habilidades e competências desses estudantes, é mais uma entrega importante para envolver cada vez mais o nosso estudante no esporte. Conciliando a educação com o esporte, as aulas que acontecerão três vezes por semana promoverão mais inclusão e qualidade de vida para nossas crianças e adolescentes. O judô, ele tem um caráter esportivo de educar e incentivar os alunos a ter uma boa socialização entre eles. Então o judô, ele vem para ter um caráter muito, respeito e a questão da educação. É uma base disciplinar que os alunos vão levar para a vida toda. Eu sempre tive o sonho de praticar judô e agora que o prefeito conseguiu trazer para cá, estou muito feliz de praticar. Muito bom, que bacana. Quantos jovens inseridos aí agora com o judô. Vai ficar muito legal para você que é estudante aí do município de Branquinha, né? Que os outros municípios também possam dar também oportunidades aos jovens da rede municipal de ensino de praticar uma atividade esportiva. O judô, conforme falou o professor Luiz de Oliveira, é uma atividade que traz, acima de tudo, a disciplina. Isso fica para a vida toda. 13 horas e 30 minutos pelo horário.